Música De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse mais que eu não fui Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra agradar Te agradar Me diz até o que viste Por hoje andar longe Mas não me pede pra voltar Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu, não vá pensando. Não faça assim, não faça nada, sou seu. Você vem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que é seu.